Aí, ó, meus amigos, estamos com o carro vazio já, graças a Deus. Tá, ó, Bela, que deu essa madrugada. Cê todo ano. Eu tinha pego um parafuso no pneu aqui, ó, que tava rodando, olha. Daí murchou, tava murchando, daí eu botei o step rodar, que aquilo lá era o step. Aí, olha, tá rachando tudo pra lá. Aí, botei o step rodar e estourou o step, chegando em São Paulo, assim. Estourou chegando em São Paulo. Aí eu só peguei a Ryubi Truck, saiu do chão daí. Aí eu fui até no Seasa pra descarregar. Aí eu, banhadão lá no Seasa. Tava em obra. E dando um banhadão, velho. Por aí, tinha pra botar uns 200 pila que tinha ficado de dinheiro que o Ricardo tinha me mandado. Tinha ficado uns 200 pila pra trás. Aí eu parei pra botar. Pra fechar o dinheiro que ele mandou certinho. E abastecimento. Aí eu vou ver se dá pra lavar as rodas. Vou carregar só umas 5 horas, por aí. Eu lembro que eu já marco. Você tá doido. Você tem que limpar essa gabina por dentro, mas pra limpar isso aqui, olha, em tempo assim fica ruim, porque tem que moiar, né? Tem que escovar com a escovinha, daí fica úmido, não seca, daí fica daquele naip, né? Daquele naipão. Você tá doido. Vamos ver se dá pra dar um grau agora. Aí, ó, meus amigos, agora assim, ó. O carro tá no grau ali. Só falta o pretinho mesmo, né? Vai ficar faltando, que eu não vou passar o pretinho agora. Só pra perder o pretinho. Você tá doido. Aí, chega da câimbra na perna. Tem que pegar essas roupas frio ali. Ai, ai, ai. Vamos se largar lá pro Cajamar City. Pra carregar o carro. Olha o que faz. Não tem o que fazer, né? Você tá doido. Olha o pneu. Passar o pretinho naquele pneu ali. Tu é doido, jovem. Ai, meu, eu tô acabadinho. Meu Deus do céu. Olha, dois vinhos que vem na camiseta. Bem bioda. Ô, meu, eu tô acabadinho. Olha, tu é louco. Ajudei a bater as caixas de maracujá lá pra agilizar, né? Porque eles não queriam nem me descarregar hoje. Eles queriam me deixar pra amanhã. Daí eu fiz uma choradeira com o Josué lá. Fiz uma choradeira com o Josué. Daí ele falou, não, então... Vou te descarregar aí. Daí eu falei, descarrega aí, senão eu marquei a carga lá e coisa errada, senão eu nunca mais carrego, mano. E é verdade. Se eu não tivesse marcado a carga, não dava bola de ficar de um dia pro outro. Mas como a carga tá marcada ali pra carregar, daí o cara furar o mercado livre é foda. Daí depois não carrega mais o cara. Tu é doido. Mas graças a Deus deu boa. Vou pegar uma coquinha e se jogar. Bom dia, meus amigos. Bom, mas é bom dormir, né? Meu Deus do céu, eu acordei com os olhos ardentos. Descarreguei cedinho no mercado livre, cara. Era 5 e meia, tava vazio. Cheguei lá, era 3 e meia, quase 4 horas. Aí era 5 e meia, eu acho que era. Tava vazio. Aí eu vim aqui pro Diego aqui pra ver se ele ia abrir, porque nós não tinha certeza se ele ia abrir ou não. Por causa do periatra, depois da árvore. Pra ver se ele mexer no caminhão pra... Pra melhorar a média, a força dele. Aí no fim ele tava fechado. Aí eu dormi até agora, até isso lá na classe. Aí agora eu vou lá... Agora eu vou lá mexer naquele pneu ali. Bom, acharei que é pertinho ali onde o Ricardo faz serviço. Eu vou lá mexer nesse pneu ali, lá pro Fátima. Agora dá uma carrada, né? SOS Carradas. Eu não sei se feriado é hoje, se é amanhã. Ou se é quarta. Sei lá. Nada, vou emendar hoje, amanhã é quarta. Tu é louco. Eu acho que é quarta, né? Quarta pedra de cinza, né? Como vocês falam. Isso aí, lá. Tô por fora do feriado. Tu é doido. Tu é doido. É, ninguém quer trabalhar no feriadão, não, moço. Você tá doido. Ali. Tu é doido. A pau por lá. Essa é a minha vida aqui, eu tenho que arrumar ele. Sei lá o que é aquele tranca ali, não sei se é o trilha. Tu é louco. Ai, por lá minha borracharia pra trocar o pneu. A borracharia fechada. Tu é louco, é. Carnaval mesmo, ninguém quer trabalhar, né? Só quer gastar dinheiro. Você tá doido. Eu querendo trabalhar, faturar, aí o povo... O povo em casa. Ai, vai onde é que eu usar? Você tá doido. Não sei se eu vou carregar hoje. Acho que eu não vou carregar hoje. Muito menos, olha aí. Já não vou conseguir fazer mais uma viagem essa semana. E aí, também se eu carregar lá pra Criciúma, eu quero carregar lá pra BH. Quero carregar pra São Paulo. Ainda mais que eu não consegui arrumar esse negócio no caminhão, não digo, né? Da potência dele. Eita, na rua. Olha aí, rapaziada. O patrão mandou dar um grau na carreta. O que que é que é? Pintou o chassi. Enlouqueceu. Tuas travessas por baixo, tudo? Tu é doido, hein? Farol é minha. Será que brilha? Tu é doido. E os meninos da pintura tão aí, ó. Os meiais do Brasil, né? É? Aí, os meiais do Brasil. Chama. Aí, pintou o para-choque? Será que brilha o para-choque? Tu é louco, cara. Olha isso que coisa mais linda. Cê tá doida. Carretinha vai ficar pesão. Olha o tamanho dessa badanha. Que coisa mais linda. Caramba, não vejo a hora de eu mudar na carteira, cara. Não tem hoje. Eu fiquei a tarde toda, tô aqui. Podia ter ido lá da entrada e não fui. Ah, e o meu foi... Foi mexida no pneu ali, pá. Carregado de noite para a Criciúma. E, ó. Famosa Power Cegonheira. Vai, ó. Se eu tivesse com a carteirinha pronta aí, ó. Só esperando. Já podia pegar esse bichão aqui. Cê tá doida. Olha o que coisa mais linda. A Power Cegonheira. Aí, eu não sabia o que é dessa Power Cegonheira aqui. As gurias falaram que ela é mais curtinha. O entre-eixo aqui dela, ó. E é mesmo. Acho que ela é mais curtinha. Mais curtinha e mais perigosa, né? O cara dá um hélio e dois palitos, né? Que coisa mais lindinha. Bateu água, meu Deus. Cê tá doida. Show, meu manhado.